Obocharada, filha da puta, é o caralho que nós vamos na segunda Obocharada, filha da puta, é o caralho que nós vamos na segunda Obocharada, filha da puta, é o caralho que nós vamos na segunda Obocharada, filha da puta, é o caralho que nós vamos na segunda Obocharada, filha da puta, é o caralho que nós vamos na segunda Espero que isso já era.